Muito bem, vamos continuar aqui, de onde paramos de outra vez. Essa parte aqui vai ser muito demorada. Tá alto o áudio? Acho que isso. Tá alto o áudio? Espera aqui, tá? Claro que eu... Eu vou ficar aqui. Um GB da L. Acressão. Tesourinha. Essa parte aqui é carnificina total. Precisamos sair de novo. Encontrar a ponte. Eu odeio essa droga. Não tem mais nada para que me arremessar. Ah, tem. Não tem mais nada para que me arremessar. Não tem mais nada para que me arremessar. Armas de corpo melhorada, dor e impacto a mais. Isso é bom. Acho que eu não vi nenhuma. Nenhum ente de cura até agora. Nem pretendo levar. É um cenário. As pessoas tiravam fotos em frente dele. É. Eu sei o que é. Tá querendo falar alguma coisa, Ellie? Eu não tava querendo desobedecer você lá. Mas você tava demorando muito. E eu pensei... Talvez ele esteja com problemas. Não importa o que você pensou. Você precisa me escutar. Eu escuto. É só... Tanto faz, Joel. Posso conseguir passar com isso. Eu sempre pensei que se eu tocasse aqui mais de uma vez... O piano, ele... Daria alguma recompensa, algum troféu, um esterico... Troca isso, meu pesado. Pode ajudar? Tem certeza que confia em mim com isso? Ellie. Burra! Tanto, vamos! Mais forte! Pronto, assim? Vamos. A alma está batendo forte hoje. A janela fechada. Tudo fechado aqui. Não é? 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 Vamos lá. Agora a parte complica aqui. Mãe. Agora vamos ficar ali no chão. Ah! Merda. Vem cá. Abaixa a cabeça. Beleza, eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho Mas e eu? Você fica aqui Isso é estupidez, teríamos mais chances se você me deixasse ajudar Eu deixo Bom, parece que você sabe usar uma arma Acha que pode usar isso? Eu já usei um rifle antes Mas pra atirar em ratos Ratos? Ar comprimido Bom, o conceito é o mesmo Levanta ela Seguinte, se apoia nessa tapa Porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido Certo Agora puxa a trava Segura bem aí Puxa, ótimo Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido Escuta Se eu tiver problemas lá embaixo Faça os tiros Valerem a pena Tá Entendi Tudo bem E pra esclarecer o que aconteceu antes Era mesmo ele ou eu De nada De nada Ele deveria ter pensado melhor Se você vai roubar É melhor ter certeza E aí Estão todos mortos Estão todos mortos Estão todos mortos Toda a equipe Os 76 vigias Algum intruso os matou Matou todos eles O que é que é Eu acredito que é Eu acredito que alguns de todos Tenho mandado toda a equipe Ah, o maluco ali A parte aqui A parte aqui É Vou fazer de um jeito certo Aqui O que é que é O que é que é O que é que é que é O que é que é o aventuro ali Será que ele vai vir até aqui Será Ou ele vai descer O que é que é Ou é que é Ou é que é Pega ele! Troca. Eu vou olhar essa área. Você. Procurem lá embaixo. Muito arriscado aquilo aí que eu fiz, hein? Olha o maluco ali. Vem! Vamo... Vamo! 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 Vamo Motorsport vai! A gente não pode se afastar muito não, senão o jogo entende que se afasta. As vezes eu mando até dois de uma vez. A gente não pode se afastar. A gente não pode se afastar. É um maluco de dois ali. Nossa, doido. Tive que usar. Se eu não uso aquilo ali, eu morrer. Está a cobertura. É bom quando o personagem cai ali, quando o inimigo já vem ali, o jogo vai no mau embalo. Essa é a questão. A gente não pode se afastar. A gente não pode se afastar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como eu fui? Tchau, tchau. Que tal algo mais... do seu tamanho? É só pra emergência, hein? Tá bem. Agora ela tá travada. Você sabe destravar? Sei. Bom, você... tem que respeitá-la. Isso não é... Joel, vou tomar cuidado. Ok. O ladrão. Ah, não. Que punição dura. Merda. Não é muito diferente do que os militares fazem lá em Boston. Acho que não. O diálogo aqui vale pra platiana também. É só dar uma limpeza aqui. Pegar os faios. Acho que não dá pra recuperar o arco e o flecha, né? Tem um porrete que chata aqui, né? Meu Deus. Ah... O meu... É isso. O que é? Não, 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 não. Não, não tem nada mesmo, não. Não, não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos! De lado! Me segue! Nossa! Eu acabei de falar com a equipe do Leste, que eles não viram nada É, eles estão passando por essa área agora, quem sabe talvez nos desculpem Eu espero que vocês não apareçam Eles têm que aparecer em algum lugar e esperar o nosso dia de sorte Estava bom demais para ser verdade Estavam só um muro de pesca Não há medo Sem dúvida Eu... Não há medo Eu... Não, não, não. Já coro ali? E aí, sim. Estamos fodidos Joel, tem um cara no segundo andar bem ali Ah sim, vamos ter um cara no segundo andar Ei, você viu que eles finalmente pegaram o cara e a garota? Quem sobrou? Só o cara e a garota, certo? É, quem estava naquele cara foi Esse é um bambuco do saco Vamos ter que ficar aqui, goçando o saco Vamos falar com os caras no final É muito arriscado É muito arriscado Show-se Não, não, não Não, não, não Não, não Contra o cara Não, não Caramba, tá enxergado aqui. Você viu um pau, vai dar uma pom aqui. O que fazer? Aquele ali tá com uma arma. Eu ia pegar o de 12. Vão os lados! Ah, merda! Vou olhar essa área. Vá por ali. Espera aí. Veja! Vá por ali! Não acionou! Vá por ali! Isso é tudo aqui! Fim! Vá por ali! Ela morreu, vamos morrer. O que é que eu vou acertar, seu saco de bosta? O que é que eu vou acertar? Ó aqui, o que é que eu vou acertar? O que é que eu vou acertar? Aqui, o que é que eu vou acertar? Quê? Ah, tá. Essa coisa, meu filho. Era o único jeito para passar rápido Todo tiro de dois é pra caralho, sente? Nossa, acho que foi assim que tudo terminou nessa zona Toda batalha tem um perdedor E se eles tiverem família? Todo mundo tem família É melhor não pensar nisso Como é possível? Eu vou encerrar por aqui, o capítulo não fica muito longo Eu já passei aqui na parte mais difícil Vamos que vamos então Até a próxima, até mais, tchau tchau, fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau